Música Nossa ação por nós, pula e libertação Coração de Jesus, abençoe esse amor Traz a nossa luz, o verdadeiro adivinor Coração de Jesus, só esporte de amor Honestidade, o motivo do loucão Coração de Jesus, escuta nosso pedido E como exemplo a ser buscado pela juventude Ele é o único que é tímido de ser amado por todo o coração Com toda a alma e com toda a sua mente Por onde Jesus passa, ele deixa um rastro de bênçãos Música Sempre que te vejo no caminho a vagar Estar sozinho, teus passos devem retornar Teu olhar me diz que não tens paz 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 E salvemos este Jesus de coração jovem E com as Teu olhar louco Um amado Teu olhar me diz que não tens paz Teu olhar me diz que não tens paz Certo dia, encontrou o Céreo, um amigo que frequentava sempre a igreja e que tinha devoção pelo coração de Jesus. Ô Céreo, bom? Beleza, cara. Você tá sem medo? Tá namorando? Eu tô nada, cara. Sabe como é? Amigo. Namorar? Eu? Namorar pra mim, gente, eu agarro a batata, mas eu tô gostando de uma menina. Só que ela nem sabe o que diz. Isso que é o... Tem alguém na missa? Vai lá, vamos lá. Eles foram. O Evangelho da noite foi sobre um homem que era rico e perguntou para Jesus o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. O homem rico seguiu os mandamentos, mas Jesus disse que além disso o homem deveria vender tudo e dar aos pobres, e o homem ficou triste. Os amigos se cumprimentaram no fim da missa e cada um foi para casa. No outro dia, Céreo vai à igreja. Toca no coração de Jesus e ora. O Senhor Jesus estava no juízo com o cabeção do Zé. Um mês depois, se encontraram novamente os amigos. O Zé com uma cara desanimada e o Sérgio perguntou. O Zé com uma cara desanimada e a mesma menina, eu não sei o que fazer, não posso ver ela, mas tragar a batata para mim é um pecado. Quem é ela? Ah, é a Ju. Ah, Ju. No seu caso, se fosse eu, eu iria perder a batata para mim. Ah, não sei. Não sei. Não sei. Mas tem muito. Então, não pensaram por mais um tempo e o Zé entrou na capela. Fez a oração e saiu. Se despediram e foram para casa. No caminho de volta, o Zé encontra o Rican, um amigo de balada, com uma cara de xavequeiro, do tipo safado, cachorro e sem vergonha, e conhecido como Justin Belen. Então foi convencido. E aí, Justin, tudo bem? Opa, beleza, como é que tu tá, cara? Ah, eu tenho meio papagem, cara. O que foi? Ah, eu tô gostando de uma menina, mas não sei como eu vou chegar a ver ela, sabe? Pô, isso é fácil, muito fácil. Mulher, sabe o que ela quer? Ela vai ter que uma homem cheguei a chegar no balcão, Ela vai ter que uma mulher que você está esperando, mas quer que tu chegue logo nela, pega, agarra ela, dá um... Ah, você tá um bom de um beijo, o cara vai ter que você. Olha, assim que faz com as meninas, faz sucesso no balada. E assim que você faz. É bom, você é criado. Continuando o caminho para casa, o Zé dedicado com o Ju, a brusa dos seus sonhos, seguindo os conselhos de Justin. Ele não contava que ela não gostava desse tipo de garoto. Agora, faz parte, Zé. Dias depois, o Zé se encontra na porta da sacristia e o Zé Léo. Zé Léo diz... Zé Léo diz... Você é bom, não é bom, você é bom, mas vai lá, porque desculpa a ela, até que eu descer o meu amor. O que é que você... 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 ele disse tudo para ela, abriu a mão da balada e... Obrigado.